O Samsung Galaxy A34 5G chegou ao mercado brasileiro junto com outros dois modelos da série A da Samsung. Ele tem como proposta principal ser um smartphone intermediário com uma boa experiência de uso, porém, nesse primeiro momento ele tem um preço elevado. Eu não estou aqui dizendo que ele é um dispositivo ruim, ele tem vários pontos positivos, como a tela AMOLED de 6.6 polegadas com resolução FHD e taxa de atualização de 120 Hz, o processador MediaTek Dimensity 1080 e até 256 GB de armazenamento, trabalhando com 8 GB de RAM. É um telefone de linha média bem interessante. Porém, eu não posso deixar de olhar para os pontos negativos que o dispositivo possui e que devem ser levados em consideração antes de você investir o seu dinheiro nele. Por isso, nesse vídeo, eu vou comentar os 5 pontos negativos do Samsung Galaxy A34 5G. Primeiro ponto negativo desse smartphone já foi comentado logo de cara, que é o seu preço elevado. Um dos maiores problemas do Galaxy A34 5G no Brasil, na sua janela de lançamento, é o seu preço sugerido. O modelo chegou ao nosso mercado com preços de R$ 2.599,00 na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e R$ 2.999,00 para a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele está em uma faixa de preço que ele está muito acima de outros dispositivos intermediários com especificações semelhantes ou até superiores. E aqui a gente tem que lembrar que a principal concorrência desse telefone, desse modelo específico, é justamente o Poco X5 5G que a Xiaomi lançou oficialmente aqui no Brasil, com uma faixa de preço muito próxima, configurações semelhantes e com um diferencial que pode interessar aos usuários mais exigentes, que é a presença de um processador Snapdragon da Qualcomm em suas entranhas. Logo, a Samsung precisa ficar de olho nessa concorrência que existe e quem sabe repensar o preço, não só do Galaxy A34 5G, como de vários outros modelos dentro dessa série. O segundo ponto negativo desse telefone está no quesito câmeras. Apesar do modelo contar com três sensores na câmera traseira, sendo que a câmera principal conta com generosos 48 megapixels e vem acompanhada de uma lente grande-angular de 8 megapixels e de um sensor macro de 5 megapixels, os resultados fotográficos desse telefone podem não ser os melhores dentro do segmento de mercado intermediário e isso acontece em partes por conta desse processador MediaTek Dimensity 1080. E olha que eu nem tenho muito para criticar desse processador, porque ele é um chip muito competente da MediaTek, porque ele se propõe a fazer dentro da experiência geral de uso. Alguns processadores focam mais na melhor relação custo-benefício, outros no desempenho mais equilibrado, outros na fotografia. Tenho dúvidas se esse chip da MediaTek focou bem na parte fotográfica. As chances das fotos saírem granuladas em ambientes com pouca luminosidade e com as cores parecerem um pouco lavadas em situações de alto contraste existem. Recomendo que antes de você investir o seu dinheiro nesse telefone, que você pesquise como está a experiência de uso de outros usuários com o dispositivo e é por isso que a gente tem que agradecer os early adopters ou os influenciadores que testam os produtos para dar um feedback melhor sobre esses e outros aspectos do telefone que a gente não pode conferir antes de fazer a compra, mesmo porque a gente não tem como testar isso em lojas. Além disso, essa câmera frontal de 13 megapixels não vai entregar resultados tão espetaculares assim para selfies e vídeos para TikTok e Instagram. Então, para os produtores de conteúdo mais exigentes, entendo que vale a pena, quem sabe, investir no Galaxy A54 5G. Isso é, se você entender que a relação custo-benefício desse modelo efetivamente vale a pena. Terceiro ponto que pode desagradar os usuários e afastar do Galaxy A34 5G é o seu carregamento rápido limitado. Esse telefone conta com uma generosa bateria de 5.000 mAh e a tendência é que o modelo alcance pelo menos um dia de uso longe da tomada com relativa facilidade e há quem diga que com a combinação de hardware e software ele vai alcançar dois dias de uso sem depender do carregador. Porém, quando você precisar carregar esse dispositivo com esse carregador rápido de 25 watts é bom você se munir de paciência porque é uma velocidade lenta para tanta bateria. O mundo ideal pediria um carregador com pelo menos 33 watts. Alguns dos concorrentes desse dispositivo entregam esse carregador com essa velocidade no kit de venda. Mas, de novo, a Samsung focou na melhor relação custo-benefício. E aí a gente tem que olhar para os lados e prestar atenção para o que a gente quer na vida. A gente quer se livrar do carregador mais rápido ou pagar a melhor relação custo-benefício? Lembre-se, se você escolher pelo Galaxy A34 5G você fatalmente vai levar mais tempo para recarregar a bateria por completo. O quarto item que pode afastar você do Galaxy A34 5G já foi mencionado nesse vídeo que é o processador MediaTek Dimensity 1080. Ele é competente para as tarefas do dia a dia. Leitura de e-mails, redes sociais, troca de mensagens instantâneas, visualizações de vídeos de forma casual. Mas, ele ainda não é o chip mais potente para os dispositivos de linha média. Outras alternativas disponíveis no mercado contam com processadores mais robustos dentro da faixa de smartphones intermediários como é o caso do Exynos 1380 presente no Galaxy A54 5G. Esse processador não vai trazer maiores problemas para as atividades do dia a dia, mas pode ser um pouco mais lento para executar tarefas mais pesadas e pode, inclusive, comprometer a longevidade desse dispositivo no quesito de atualizações. Se bem que a Samsung não está pisando na bola dos seus usuários e está entregando atualizações com certa frequência e para vários anos de uso com o dispositivo. O quinto item negativo do Galaxy A34 5G é a falta de inovação do design. Se bem que isso é subjetivo, tá? Algumas pessoas podem se incomodar com o fato desse telefone se parecer com vários outros modelos que a Samsung lançou em 2023, como também podem agradecer porque o seu telefone tem basicamente a mesma cara que um Samsung Galaxy S23. De novo, beleza, é subjetivo. O que é objetivo aqui? É esse notch em forma de U na tela do telefone que lembra que esse é um dispositivo, sim, de linha média. O modelo não apresenta muitas inovações em relação aos seus predecessores e isso pode deixar alguns usuários um tanto enquanto incomodados e motivados a buscar telefones que entregam um visual mais moderno ou que entrega diferenciais mais relevantes. Para concluir, o Galaxy A34 5G tem, sim, alguns pontos negativos como eu mencionei nesse vídeo. Mesmo assim, ele pode ser uma boa escolha para quem procura um dispositivo intermediário com uma boa experiência de uso. No entanto, é importante que você avalie com cuidado quais são as suas necessidades com o smartphone e sempre procure investir o seu dinheiro em um dispositivo que se alinhe com essas necessidades. Se for o caso, vale a pena você olhar para o lado para as demais opções antes de fazer a compra nesse dispositivo. Até porque, no momento em que esse vídeo foi produzido, segunda quinzena de março de 2023, o preço desse telefone está bem caro. E como eu já enfatizei em um segmento anterior do vídeo, vale a pena você esperar o preço do Galaxy A34 5G cair se você realmente se interessa por esse telefone. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que estão interessados no Galaxy A34 5G, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e acesse TargetHD.net, um blog especializado nos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais, vale a pena você seguir a nossa conta no Twitter para ter acesso às atualizações dos posts e dos textos que publicamos no blog e pode seguir também o Instagram e o TikTok do TargetHD para receber conteúdos exclusivos em fotos e vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir em todas as redes sociais que eu mencionei nos últimos 30 segundos, é só me procurar no arroba oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí E aí